Olá, pessoal! Tudo bom? Eu sou a Rosa, esse é meu canal. Bem-vindos e bem-vindas! Hoje, a gente vai fazer essa bolsa de barbante com pérolas. É muito simples, fácil de fazer e dá um efeito lindo. Vamos aos materiais. Pra esse trabalho, a gente vai precisar de uma agulha número 5, barbante número 6 e pérolas. Vamos iniciar com um anel mágico. Fazemos um ponto baixo, subimos mais uma correntinha e vamos colocar aqui nesse anel mágico 10 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechamos o nosso anel mágico, vamos na nossa segunda correntinha do nosso primeiro pontinho. Primeira, segunda correntinha. E fechamos o nosso círculo de pontos baixos com um ponto baixíssimo. Temos um círculo de pontos baixos. Subimos duas correntinhas, vamos no mesmo ponto onde a gente subiu duas correntinhas e vamos fazer outro ponto baixo. Nessa carreira, em cada ponto da carreira de base, você irá fazer dois pontos baixos. Olha, um ponto baixo, dois pontos baixos. Um ponto baixo e dois pontos baixos. Finalizamos a nossa carreira com ponto baixíssimo. Para essa próxima carreira, nós subiremos duas correntinhas e faremos outro ponto baixo no mesmo pontinho que a gente subiu as correntinhas. Agora, a gente vai fazer um ponto sozinho e dois pontos juntos. Um ponto sozinho e dois pontos juntos. E essa carreira vai ser desse jeito por ela todinha. Finalizamos, encerramos com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Subimos duas correntinhas e fazemos outro ponto baixo no mesmo pontinho que a gente subiu as duas correntinhas. Fazemos um ponto baixo sozinho, dois pontos baixos sozinhos. E repetimos essa seção de dois pontos juntos em um mesmo ponto e dois pontos sozinhos. Um, dois, dois sozinhos e um ponto junto. E a gente vai fazer isso até o finalzinho da nossa carreira. Finalizamos, encerramos com ponto baixíssimo sempre. Subimos duas correntinhas. A gente vai fazer outro ponto nesse mesmo buraquinho. E vamos fazer três pontos baixos sem aumentos. Um, dois e três. Agora, a gente vai fazer um ponto e junto com ele, um aumento. Então, será um ponto junto, três pontos sozinhos. Um ponto junto, três pontos sozinhos. Até o finalzinho da nossa carreira. Encerramos a nossa carreira com ponto baixíssimo, como sempre, na segunda correntinha. Vamos pra próxima carreira. Então, a gente vai fazer uma, duas correntinhas. Vamos no mesmo pontinho. Fazemos um ponto baixo. Agora, vamos fazer sem aumentos. Um ponto, dois pontos, três pontos, quatro pontos. E vamos fazer um ponto com aumento. A gente faz um ponto e junto com ele, um aumento. E a gente vai repetir essa sequência até o final do trabalho. Encerramos com ponto baixíssimo. E você tá percebendo que o trabalho tá ficando bem larguinho, bem folgadinho. Agora, a gente vai fazer três carreiras sem aumentos. Então, a gente vai no próximo pontinho da carreira de base. E a gente vai fazer sem aumentar e nem diminuir nenhum ponto. A gente tem que deixar esse redondinho mais retinho e mais firme. Pra isso acontecer, a gente tem que fazer umas três carreiras de pontos baixos sem aumentos. Fiz a minha primeira, eu tô indo pra segunda. E é repetição da primeira. Eu vou fazer a segunda carreira como eu fiz a primeira, sem aumentos. Olha, faço duas correntinhas, vou no próximo ponto e faço outro ponto baixo. Até o finalzinho da carreira. Vou fazer a minha última carreira. Faço duas correntinhas, eu vou no próximo pontinho e eu vou fazer isso até o finalzinho da carreira. Então, foram as carreiras com aumentos e três carreiras sem aumentos. Eu vou fazer isso até o finalzinho do trabalho. Então, ele ficou aqui, ó. Minhas três últimas carreiras estão sem aumentos. Agora, eu subo duas correntinhas, eu vou continuar fazendo ponto baixo sem aumento, tá? Olha só, é um ponto em cada ponto da carreira de base até o finalzinho da carreira. Eu vou mostrar pra vocês como que ele vai ficando, tá? Olha. Quando a gente começa a tecer o trabalho sem aumentos, a bolsa começa a fechar da formato de bolsa. Na minha bolsa, eu coloquei seis carreiras de pontos baixos sem aumentos e ela ficou nesse tamanho que eu vou mostrar pra vocês. Caso vocês queiram colocar mais carreiras sem aumentos, ela vai crescer mais um pouquinho, tá bom? E ela fica desse jeito aí. Feito isso, eu vou encerrar minha carreira com ponto baixíssimo normal no meu primeiro pontinho da carreira de base. Faço um ponto baixíssimo, faço duas correntinhas e eu já posso cortar o meu fio. Agora, a gente vai começar a colocar pérolas no nosso barbante. Então, eu vou pegar o meu rolo de barbante, vou pegar o fiozinho e vou começar a inserir pérolas. Eu vou colocar um total de 30 pérolas, caso eu queira colocar mais pérolas na minha bolsa. No meu caso, eu não usei todas as pérolas, porque eu intercalei pérola com pompom. Agora, a gente vai fazer a nossa laçadinha inicial e nossa agulha, e a gente vai pregar esse fio em qualquer pontinho da nossa bolsa. A gente vai pregar com ponto baixo. Vamos subir mais uma correntinha, vamos colocar esse fiozinho pra frente, pra gente tecer em cima dele, e vamos fazer cinco pontos baixos. Eu já tenho um, tô no terceiro, quarto e quinto ponto baixo. Vou começar agora a inserir ou a minha pérola ou o meu pompom. Eu vou fazer um pompom. Então, eu vou fazer um ponto alto pela metade, vou deixar na agulha. Faço outro pela metade e vou deixar na agulha. Eu tenho que ter um total de seis pontos altos pela metade, deixando seis fiozinhos na agulha. Olha, quatro pela metade, cinco pela metade, seis pontinhos altos pela metade. Então, eu tenho seis argolinhas na minha agulha, eu vou tirar todo mundo junto. Vou no meu próximo ponto baixo e vou fazer aqui, gente. Eu vou percorrer a minha carreira normal, eu já tenho um pontinho baixo, eu vou fazer mais quatro. Um total de cinco. Entre um ponto, entre uma pérola e um pompom, eu deixei um total de cinco pontos baixos, olha. Quando eu finalizar os meus cinco pontos baixos, eu vou inserir uma pérola. Então, eu puxo a pérola e faço um pontinho baixo no pontinho seguinte. Um ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos, quatro pontos baixos e cinco. E agora, eu vou fazer o meu pompom. Laço, faço um ponto alto pela metade, deixo na agulha, pela metade, deixo na agulha, pela metade, deixo na agulha. Quando totalizar seis argolinhas na minha agulha, eu vou tirar todo mundo junto, fazendo, então, um pompomzinho. E eu vou intercalando pompom e pérola com espaço de cinco pontos baixos. Estou fazendo aqui o meu último pompomzinho. Você vai reparar que você vai ter um pompom do lado do outro. Não tem problema, porque ao final do seu trabalho vai ficar tão linda essa bolsa, que ninguém nem vai perceber que, ao invés de uma pérola, vai ter um pompom do lado do outro. Fiz o meu último pompom, eu vou encerrar a minha carreira com ponto baixíssimo, normalmente. Fiz o meu último pompom, faço o meu último ponto baixo e encerro a minha carreira com ponto baixíssimo na minha segunda correntinha. Olha só, gente, agora é o seguinte, entre cada carreira que a gente coloca a nossa pérola, a gente tem que subir três carreiras de pontos baixos sem colocar pérola e sem aumento. Então, a gente vai fazer um pontinho baixo do lado do outro até encerrar a carreira. A gente vai subir por três carreiras de pontos baixos da mesma forma. Eu já subi as minhas três carreiras aqui e eu vou começar novamente a inserir as minhas pérolas e o meu pompom. Entre esses dois pompons, eu vou colocar uma pérola. Então, eu faço meus dois pontinhos, minhas duas correntinhas, eu vou bem no meiozinho dos meus pompons e eu vou colocar uma pérola. Então, eu puxo a minha pérola. Aí, eu vou mostrar um outro jeito de colocar a pérola, gente. Tem dois jeitos de colocar a pérola e esse é um. Eu fiz um jeito e tô te mostrando um outro jeito de colocar a pérola. E você vê qual que fica melhor pra você, tá bom? Agora, eu vou fazer pontos baixos até chegar no meio do meu outro pompom e da minha pérola. E se eu coloquei uma pérola, o próximo vai ser um pompom. Olha só. Cheguei bem no meiozinho, eu vou fazer um pompom. Fiz uma pérola, agora é a vez do pompom. Então, eu faço seis pontos altos pela metade e tiro todo mundo junto, do jeitinho que eu já mostrei pra vocês. Quanto à pérola, você escolhe o jeito que é melhor pra você colocar a pérola, tá bom? Tiro todo mundo junto, vou no meu próximo pontinho da carreira de base e eu vou encerrar. Finalizei. Agora, eu vou fazer mais três carreiras de ponto baixo, sem aumentar e nem diminuir nenhum ponto. Bom, gente, o trabalho é desse jeito. É desse jeito que a gente vai fazer a nossa bolsa todinha. A hora que você achar que deu pra você, você pode parar de fazer isso. Olha só. Entre cada carreira onde eu coloco a pérola, eu tenho que subir três carreiras de pontos baixos sem aumentos, tá, gente? Então, agora, eu vou começar fazendo um pompom. Olha só. Calhou de eu ter que fazer um pompom já no meu primeiro ponto. Mas é normal, é do mesmo jeito. Vai pela sua intuição que vai dar tudo certo, tá? Olha. A hora que eu enterar seis pontinhos, eu já posso fazer o meu pompomzinho. Olha. Eu tive que fazer um pompom na minha emenda. Provavelmente, você vai ter que fazer também. Então, para o vídeo, assiste bem devagarinho. Olha só. E agora, eu percorro meus cinco pontos baixos e eu vou inserir a minha pérola. Como eu iniciei já com o pompom, eu vou finalizar essa carreira junto com vocês. Pra eu mostrar pra vocês como que eu vou finalizar. Eu vou bem dentro do primeiro ponto baixo e finalizo essa carreira normalmente. E agora, é a vez de eu fazer as minhas três carreiras de pontos baixos sem aumentos. E eu já volto com a bolsa pronta, gente. Essa bolsinha será uma bolsinha de festa, tá bom? Então, eu já fiz todas as minhas carreiras aqui, aonde eu ia colocar a minha pérola e o meu pompom. Então, agora, eu vou precisar fazer mais seis carreirinhas de ponto baixo sem aumento. O mesmo tanto que eu fiz na parte de baixo, eu vou fazer na parte de cima. Então, eu vou fazer seis carreiras de pontos baixos e a gente já volta aqui pra dar sequência no trabalho. Fiz as minhas seis carreirinhas. Finalizei o meu trabalho. Agora, eu vou passar uma carreirinha de ponto caranguejo pra poder ficar mais bonitinha ainda a nossa bolsa. Faço duas correntinhas. Agora, eu vou voltar, gente, olha. Então, eu venho no pontinho de trás, puxo o meu fiozinho e faço um ponto baixo. Vou no de trás, puxo o meu fiozinho e faço um ponto baixo. Esse é o ponto caranguejo. Eu vou fazer até o finalzinho da minha carreira. Cheguei no finalzinho da minha carreira, eu vou fazer até o meu primeiro pontinho. Seguindo com ponto caranguejo. Um pontinho em cada ponto da carreira de base. Esse acabamento fica muito bonito tanto em bolsa quanto em peças de vestuário também, tá? É um pontinho bem legal pra você aprender. Finalizei. Vou fazer aqui no mesmo pontinho onde eu iniciei. Olha, faço no mesmo pontinho onde eu iniciei a minha primeira carreira. Eu já posso cortar o meu fio. Pra arrematar, eu faço duas correntinhas. Agora, é só esconder esse fiozinho aí. Pra esconder o fio, eu vou envolver em volta do ponto do mesmo jeito, olha. Eu passo de baixo pra cima, passo de baixo pra cima. Eu vou fazer isso algumas vezes e eu vou esconder o fiozinho da bolsa pro lado de dentro. Puxo pro lado de dentro da bolsa e eu dou uma arrematadinha aí. Arrematar, todo mundo sabe, né? Eu percorro por dentro de alguns pontos, faço duas correntinhas e eu posso cortar o meu fio. Olha, duas correntinhas. Passo por dentro de alguns pontinhos. E eu posso cortar o meu fio, gente. Olha. Bolsa pronta. Agora, você tem a opção tanto de comprar uma alcinha pronta ou colocar uma de barbante, como eu vou fazer. Eu vou colocar uma de barbante mesmo, porque eu não comprei uma alcinha e eu acho que a de barbante vai ficar bem legal. Então, eu vou colocar o meu fiozinho na minha lateralzinha da minha bolsa. Olha. E eu vou fazer aqui, ó. Um ponto baixo, dois pontos baixos. Três pontos baixos. Quatro pontos baixos. E cinco pontos baixos. Vou fazer duas correntinhas. Uma. Duas. Eu vou virar o meu trabalho. E vou voltar essa carreira com ponto baixo do mesmo jeito que a gente fez todas as nossas carreiras. A diferença é que a gente vai virar o nosso trabalho. Finalizei. Fiz o meu último pontinho aqui. Sempre vai ter que ter cinco pontos do começo ao final da carreira. Aí, eu faço duas correntinhas. Viro o meu trabalho. E dessa mesma forma, eu vou fazer por toda a alcinha da minha bolsa. Se você quiser saber o tamanho da alcinha, pegue uma bolsa sua, que você já tem, e faça igual ao tamanho da sua bolsa. Ou, se não, você pode ver o tanto que fica bom pra você. Depois que você fez o tanto que fica bom pra você, que você queira, é só você encerrar a sua carreira fazendo ponto baixo pegando na alcinha e na bolsa. Então, você vai aqui, ó, antes de você arrematar o ponto, você vai costurar. Você vai lá na outra lateralzinha, vai deixar a alcinha bem posicionada. Então, você vai colocar o seu fio na bolsa e vai fazer um ponto baixo. Você vai pôr na alça e na bolsa. Passa dentro dos dois e faz um ponto baixo. Na alça, na bolsa, puxa o fiozinho pra você, passando na alça e na bolsa, e faz um ponto baixo. E desse jeito, você vai costurar a alcinha na sua bolsa. É muito simples de fazer. Eu vou deixar escrito aqui na descrição quantas carreiras que eu fiz na minha bolsa. É que eu já entreguei essa bolsa e eu acabei não contando as carreiras. Mas eu vou deixar pra vocês aqui na descrição desse vídeo, ok? Finalizei. Vou fazer duas correntinhas, olha. E eu já posso cortar o meu fio e do mesmo jeito que eu escondi o fio anteriormente, eu vou esconder esse fio também. Já escondi o fio, ficou imperceptível e a minha bolsa já está pronta. Só falta eu colocar a parte de amarrar a bolsinha pra ela ficar parecendo um saquinho. Eu vou fazer simplesmente um cordão de correntinhas. Eu vou fazer aqui, eu lembro que eu coloquei mais ou menos umas 80 correntinhas. O meu cordão vai ser de correntinhas. Então, eu vou fazer um cordãozinho de correntinha com 80 correntinhas. E eu já volto aqui pra mostrar pra vocês o que a gente vai fazer agora. Finalizei as minhas correntinhas. Agora, eu vou fazer mais uma e vou arrematar o meu fio. Puxo, prontinho. A minha correntinha ficou pronta. Agora, eu vou colocar na minha bolsa. Eu venho aqui, entre os meus pontinhos aqui, aonde eu achar que fica legal. E eu vou puxar pro lado de dentro, pro lado de fora, pro lado de dentro, pro lado de fora. Até eu envolver toda a parte de cima da minha bolsa. Prontinho, pessoal. Já passei em volta de toda a minha bolsa. É claro que pra finalizar, eu vou colocar uma pérola nessa partezinha de amarrar a nossa bolsa. Então, eu coloco uma pérolazinha aí. Puxo e dou um nozinho bem caprichado pra essa pérola não sair. Então, eu vou dar esse nozinho aí. Eu vou fazer isso nas duas pontas, tá, pessoal? E eu posso cortar o meu fio bem rente. E o nosso trabalho ficou pronto. E fica muito bonito. Sugestão de preço, 120, 130 reais. Depende do bairro que você mora. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado mesmo. Se vocês gostaram, curte, se inscreve, compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Não deixe de me seguir nas outras redes sociais. Muito obrigada de você ter assistido até aqui. Tchau e um beijo. Tchau e um beijo.